Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bia e hoje eu vou mostrar 5 segredos difíceis do Brookhaven. Difíceis que eu digo assim, de saber. Segredos difíceis de saber do Brookhaven, porque são segredos bem segredos mesmo. E eu fiz uma listinha com 5 segredos e hoje eu vou mostrar eles pra vocês. Tem mais? Claro que tem. Então, se vocês quiserem parte 2, comenta aí embaixo que eu vou fazer parte 2 se vocês quiserem. Então, vamos pro primeiro segredo. Então, gente, pra esse primeiro segredo, eu vou fazer assim, gente, em ordem de mais fácil pro... Ai meu Deus. De mais fácil pro mais difícil. Então, eu vou fazer em ordem. Do mais fácil, que eu acredito que todo mundo saiba, até o mais difícil, que eu acredito que ninguém saiba, porque é meio difícil, né gente? De alguém saber, porque ele é bem segredo mesmo. Então, pra esse segredo, você vai precisar diminuir o tamanho do seu personagem. Deixa no 0.5, tá? Deixa no 0.5 e vai precisar de uma maca. E... Pra fazer esse segredo, precisa de fazer um bug pra entrar aqui dentro. Vocês estão vendo que aqui na praça tem esse negócio de vidro? Aqui embaixo, ó. Então, tem como entrar aqui dentro fazendo um bug. E pra esse segredo, precisa fazer esse bug, tá? Então, gente, pra esse segredo, você vai vir aqui, tem que tá pequeno, tá? Tem que pegar a maca e pôr na pessoa e tirar a maca. Como vocês podem ver, eu fiz ali com a menina, que ela entrou no jogo. Uma estranha aleatória, viu gente? Ela entrou aqui no jogo, eu já buguei, assim, o negócio. E esse segredo é aqui no cantinho, tá? Olha. Olha. Olha onde a gente entrou. Mas, gente, na minha opinião, é um segredo meio inútil. Que não tem nada a ver com a história do jogo. É só um segredo inútil, tá? Já vou avisando vocês que não é tão surpreendente assim. Aperta esse botão verde e você vai pra essa salinha aqui. E é só você atravessar a parede. E olha onde você vai sair. No metrô. É meio inútil, gente. Não tem nada a ver com a história do Brookhaven, nada. Mas é um segredo legal. Então, bora pro próximo segredo. Então, gente, pro próximo segredo mais fácil, que eu acredito que a maioria aí sabe. É aqui nessa casinha da praia. Tão vendo? Ali tá a praia. Aí você ou teleporta ou vai pelo metrô. E aí você vai vir aqui nessa casinha, tá? E vai entrar aqui no banheiro. Quando você entra no banheiro, você vai... Eu descobri o segredo sem querer, gente. Por isso que eu acho que a maioria sabe. Porque é muito sem querer que você descobre. Você vai pular aqui em cima e vai pular. Olha isso. É basicamente o sótão da casinha. E olha o que tem aqui, gente. Uma boneca. Tem alguns brinquedos, alguns bloquinhos espalhados. Um espelho, que não reflete. Minha imagem não reflete. Uma cadeira. Não acontece nada, nenhum barulho. Nada se eu sentar, tá? Na cadeira. Aqui tem como apagar a luz. E aqui tem uma boneca. Com os olhos meio sangrando. Um vestido azul. E aí, gente? Quem será essa boneca? E o que aconteceu com ela, né? Pra ela estar assim. Não sabemos. Se eu descobrir, eu falo pra vocês, gente. Se eu descobrir, eu com certeza vou contar pra vocês. Porque o Brookhaven é cheio desses segredinhos misteriosos. Então, se eu descobrir quem que é essa boneca, o que aconteceu com ela, não sei o que. Eu falo pra vocês. Então, bora pro próximo segredo. Então, gente. Pro próximo segredo é aqui na igreja do Brookhaven. E esse segredo é bem, bem simples mesmo. Que eu acho que as pessoas também acabam descobrindo sem querer. Você vai vir aqui, ó. Funeral. Vai clicar aqui no canto. Agora tava, né? No funeral. É, mas... Às vezes não tá. Então, vocês vão clicar aqui no funeral. Vai aparecer esse caixão. Vocês vão entrar dentro. E vão aproximar a câmera. E olha o que tem dentro do caixão, gente. Isso aqui é dentro do caixão, ó. Eu tô aqui dentro. Eu aproximei a câmera. E tem uma foto de um cara com uma carroça atrás, um cavalo e aquela casa, gente. Sabe aquela casa que eu mostrei pra vocês? Na verdade, eu não sei se eu mostrei. Depois eu vejo se eu mostrei. Mas é uma casa aqui do Brookhaven que é meio abandonada. Ela fica distante da cidade. É lá pro campo e ela tá toda quebrada e destruída. E agora é a foto do cara, de alguém, né? Não sei. Do cara, né? É... Atrás dessa casa. Quem é esse cara? Por que que ele tá atrás da casa? Né? Será que a casa é dele? Eu mudo. Lugou a tela. Ai. Aí. Será que a casa é dele? Bom. Não sabemos. Mas, novamente, se eu descobrir, eu com certeza conto pra vocês, tá bom? Eu sempre vou trazendo novidades aqui do Brookhaven e a história dele. Porque eu ainda não descobri a história completa do Brookhaven. Mas, tamo vendo aí, né? Então, vamos pro próximo segredo. Então, gente. Pro próximo segredo, lembrando que eu tô mostrando cinco segredos aqui. E esse é o penúltimo. E é um segredo bem complexo que eu ainda... Bom, tô tentando descobrir o que que é e o que que significa. Porque é um segredo bem complexo. E é aqui no hospital. Você vai vir aqui e vai pular aqui atrás do raio-x. Esse segredo, gente, pode ser que alguém descubra ele sem querer. Tipo, a pessoa tá aqui jogando e o nada pula aqui no raio-x e vem pra essa sala. Mas, Bia, que sala é essa? Não sei o quê. Ah, é meio inútil, não sei o quê. Não, gente. Eu já vou contar pra vocês. Mas, antes da gente... Ó. Olha ali. Olha ali embaixo. Tem um botão. Bom, antes de eu apertar ele, quero falar algumas coisas sobre essa sala. Primeira coisa, essa cadeira tá virada. Alguém passou por aqui. Segundo, tem uma... Não sei se é uma carta. Depois eu vou traduzir. Se eu traduzir, eu mostro pra vocês no shorts. Beleza, gente? Eu vou mostrar pra vocês aqui a carta traduzida lá no shorts, tá bom? No shorts do YouTube. Porque meu canal é de shorts e às vezes tem vídeo longo. Mas, beleza. Outra observação sobre essa sala é que parece... Estão vendo isso daqui que tá em cima da mesa? Estão vendo? Não é familiar? Eu já postei dois vídeos aqui no canal contando um segredo. E esse item é familiar pra vocês, se vocês viram os outros vídeos. É o negócio que segura o livro vermelho. Sabe aquele livro vermelho que a gente só encontra na biblioteca e ele ainda tá escondido? Então, que a gente usa pra fazer vários segredos que eu já mostrei aqui no canal. Um outro segredo em um vídeo shorts antigaço. Eu acho que eu tinha uns dois inscritos na época. Era um vídeo bem antigo. Que eu mostrei pra vocês um segredo usando esse livro. Tem vários segredos que usam esse livro. E esse é simplesmente o negócio que segura esse livro vermelho. Tá bom? Não sei porquê. Não sei a história desse livro. Lembrando, se eu descobrir, eu mostro pra vocês. Cansei de repetir isso. Mas, se eu descobrir, eu mostro pra vocês. Então, gente. Pra esse segredo, as pessoas podem até descobrir sem querer. Tipo, tá lá no raio-x, aí pula aqui sem querer. E vem pra essa sala. Mas, completo, eu acho que a pessoa não vai descobrir. Porque tem que afastar a câmera e apertar esse botão azul que tá no canto. Ali embaixo, tão vendo? Então, vamos apertar ele. Mas, antes, eu vou ligar o som do jogo. Porque eu sempre desligo pra gravar. Pra não ficar o som do jogo na minha personagem andando e tal. Eu sempre desligo. E, antes, eu vou aumentar ele pra vocês ouvirem o som. É um som bem... Ah, vocês vão ouvir. Gente, já aumentei o som do jogo. E eu vou ficar bem quietinha, ó. Eu vou apertar o botão. E eu vou ficar bem quietinha pra vocês ouvirem o som. Vou apertar. Gente, vocês conseguiram ouvir? Por favor, fala que vocês conseguiram. Eita, não pula ainda. Não pula. Tão vendo? Olha onde eu fui. Onde eu estou. E por que eu tô com essa luz na minha mão. Gente, onde eu tô? Tem umas janelas aqui. Não dá pra ver nada, gente. Não dá pra ver nada nessas janelas. Não sei se é janela. Não sei se é quadro. E, então... E tem um banquinho aqui também. Mas, não dá pra sentar nele. Quando eu entrei aqui... Eu não sei se vocês ouviram, gente. Se eu vou ver na edição... Se conseguir ouvir. Se não conseguir... Se eu não conseguir ouvir... Eu vou botar no final do vídeo o som... Do... Do negócio. Mas, então, gente. Ah, Bia. Como é que você vai sair dessa sala? Simplesmente eu vou pular. Onde eu estou. Eu simplesmente, gente. Começo a nadar. Como se eu estivesse em um lugar cheio de água presa. E aqui tem o símbolo da... Daquele negócio lá do Brookhaven. Que eu ainda não mostrei pra vocês. Mas eu já conheço tudo. Tudo do... Dessa... Dessa agência do Brookhaven. Esse símbolo aparece em vários lugares. E eu conheço... É... A maioria dos segredos que aparece esse símbolo. E ainda estou tentando descobrir o significado. E eu estou com essa luz na mão. Ainda não sei porquê. E o que está escrito aqui? Ah... Que... Ah, gente. Se vocês puderem traduzir aí pra mim. É... Fico... Feliz. Mas eu não sei... O que que está escrito aqui. Depois eu vou traduzir também. Junto com o... Junto com o papel. Né? Que está escrito lá na sala. Eu vou traduzir também. E vocês podem olhar. Que parece que tem... Mais salas. Mais salas daquelas. Vou nadar pra cá. E olha essa sala. Minúscula. E olha o que tem aqui embaixo. Outro botão. Simplesmente outro botão. Vamos clicar. Ouviram o som? Dessa vez fez também. Gente, se vocês não ouviram. Eu vou mostrar. Eu vou pôr na edição som. Do Brookhaven. E simplesmente... Eu teleporto... Pra fora do... Do barco aqui do Brookhaven. Simplesmente isso. Então, bora pro próximo segredo. Porque sim, gente. Tem mais um segredo. Então, gente. Pra esse próximo segredo. É aqui na delegacia. Você vai vir aqui dentro. De uma das células. Pode ser qualquer uma. Viu, gente? Olha. Eu recomendo pegar uma lanterna. Antes de começar esse segredo. Porque... É bem escuro lá. Eu vou mostrar pra vocês. Viu? É... Recomendo pegar uma lanterna. Vocês vão subir aqui, né? Todo mundo sabe disso daqui. Que dá pra fugir. É... Vão subir aqui. E aí... Vocês vão ficar encostados. Aqui na parede, ó. Acabei de entrar no negócio. Não dá. Não tem diferença de... De cor. Então, vocês só vão ir se arrastando pela parede até entrar aqui. Quando você entrar... Você vai estar aqui dentro. E vai caminhando por esse túnel. Falei que era bem escuro? E aqui, gente... É... Olha isso. Tem a foto... De alguém. Será que é a mesma pessoa... Lá do... Do caixão. Só que mais nova? Não sabemos. Acho que é uma menina. Não, é um menino. Não sei, gente. Não sei. E tem essa salinha. Mas tá, Bia. E daí? É uma salinha normal. Não. Não é. Primeiro que tem essa foto das pessoas. E tem também, gente... Olha o que tem aqui embaixo. Vocês lembram desse objeto que eu usei... Que eu mostrei pra vocês? No meu segundo vídeo mostrando outros segredos da nova atualização. Que é a atualização lá do... Que lançou outras lojas e tals. Do... Esqueci o nome. Museu. Atualização do museu. E pra um dos segredos, tinha que usar esse bastão. É... Eu até mostrei aí pra vocês o bastão. Mas, então, gente... O segredo... Pra esse segredo, vocês vão diminuir de tamanho. Na verdade, não precisa. Precisa muito. Mas é mais fácil. Vocês vão vir aqui atrás. Atrás desse imóvel. E vai ter, gente... Um cartão azul. Vocês vão pegar esse cartão... E vão teleportar... Pra praia. Por que pra praia? Não é lá pra aquela salinha que eu mostrei na casa. É pra lá. Eu vou mostrar pra vocês. Então, gente... Essa casinha aqui... Que é... Que ela, obviamente, é aberta com cartão, né? Aqui, ó. Brookhaven Electric. Esse segredo é meio impossível de alguém descobrir... Sem querer, igual aos outros que eu mostrei. E, gente... Você entra dentro dessa sala... Aí você vai apertar aqui. E olha o que vai aparecer. Ali no canto. Acesso negado. É... Bom, se alguém puder traduzir isso daqui também... Eu agradeço. Mas eu acho que eu vou postar tudo lá no shorts, viu, gente? Então, vamos lá ver. Mas, então... Aparece acesso negado... Quando você tenta apertar nesse negócio vermelho aqui. Então, vocês vão vir aqui no canto e vão clicar nesse negócio de senha. Aí vocês me perguntam... Bia, qual que é a senha? Gente, a senha é o seu nick do Roblox. O meu nick é... Ana... Ana Beatriz, por favor, 167. Esse nick aí. Mas, gente, cuidado. Se o nick já estiver salvo no seu teclado, que nem eu. Vocês viram o que eu fiz? Eu digitei Ana e o negócio já sugeriu o meu nome do Roblox. Se vocês clicarem nesse negócio, o teclado vai dar um espaço. E cuidado, gente. Esse espaço, por causa desse espaço, pode ser que vocês não consigam botar a senha. Mas, então... Vocês tiram o espaço e põem... Ó, senha aprovada. Agora, você vai vir aqui e vai clicar aqui, ó. Você pode desativar a energia, pode fazer o que você quiser. No caso, eu ativei a energia. E agora, a gente vai lá pros bombeiros. O segredo já tá acabando, gente. Então, gente, vocês vão vir aqui nos bombeiros e vão olhar aqui embaixo da mesa. Por incrível que pareça, não é um botão, tá? Não é um botão, eu já tentei. E tá verde. Tá vendo que tá verde? Ô, gente, eu me esqueci de mostrar antes. Mas, antes, eu juro pra vocês que tava vermelho. Gente, eu vou mostrar aí na edição, né? Antes de ativar a energia e depois. Tava realmente vermelho. E foi esse o vídeo. Sim, gente, o segredo acaba aqui. Por quê? Por que que acaba aqui? Porque eu não sei o que que faz depois que liga a energia. Se esse negócio aí... Esse botão, entre aspas, né? Que não é um botão. Se esse botão, entre aspas, tá? Ah, vou falar botão. Se esse botão aí tem alguma coisa, se tem algum segredo, eu não sei. Só sei que foi um segredo ligando a energia do Brookhaven, praticamente, né? Então, gente. O vídeo ficou meio longo, tá? Me desculpa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, viu? Foi um vídeo que deu bastante trabalho pra editar. Então, curte aí, por favor. De dó mesmo. Por favor. E é esse o vídeo. E é isso, gente. Beijo e tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.